Com suas configurações padrões do Microsoft Excel 2010, em qual caixa de diálogo do menu página inicial podemos encontrar a opção de formatação condicional? Letra A, células. Letra B, edição. Letra C, estilo. Letra D, tabelas. Bem, pessoal, para responder essa questão, acompanha comigo aqui o que é o recurso formatação condicional e como a gente utiliza esse recurso. Então, primeira dica, eu vou clicar aqui na guia página inicial do Excel e dentro da guia página inicial nós temos um grupo aqui chamado estilo. Observa ali, ó, grupo estilo. E aqui nós temos, então, o botão formatação condicional. Quando o usuário clica no botão formatação condicional, existem várias regras prontas e também tem a opção nova regra que me permite criar novas regras de formatação condicional. Eu vou clicar aqui em nova regra e vou definir algum tipo de regra de formatação condicional. Observa, eu vou colocar aqui formatar apenas as células que contenham. E aí eu vou escolher as células que contenham um valor, vamos colocar aqui, maior do que 500. E aí, se for maior do que 500, eu vou definir que formatação eu desejo. Então, eu clico aqui em formatar e nós vamos agora escolher negrito e vermelho. E vamos confirmar e confirmar. Beleza. Agora, olha só, se eu digitar 100, não ficou em negrito vermelho. Mas se eu digitar 600, que é maior que 500, aí sim ficou em negrito vermelho. Isso é formatação condicional. De acordo com uma ou mais condições, o próprio Excel formata as células de acordo com as condições e as formatações que o usuário indicou. Lembra? No meu caso era ficar em negrito e vermelho se for maior do que 500. Então, se eu botar aqui, vamos botar 20, não vai ficar negrito e vermelho. Mas se eu botar 1.200, vai ficar negrito e vermelho porque é maior que 500. Isso é formatação condicional que a gente acha aqui na guia página inicial dentro de um grupo de comandos chamado estilo. Aí dentro desse grupo tem o botão formatação condicional. Então, o mais adequado aqui na questão seria ele ter dito o seguinte. Olha, com suas configurações padrões no Excel 2010, não em qual caixa de diálogo. O ideal seria ter dito em que grupo de qual guia... Então, se ele tivesse dito em qual grupo da guia página inicial podemos encontrar a opção formatação condicional. Aí, perfeitamente, a resposta seria o grupo estilo aqui da letra C, como de fato eles deram no gabarito. A única coisa que eu faço, uma pequena e leve discussão, é os termos que eles utilizaram. No Excel 2010, o ideal é indicar que o botão formatação condicional está dentro do grupo de comandos chamado estilo. Certo? Porque caixa de diálogo é uma caixa que se abre para definir formatações. Mas o termo que se dá aquele conjunto de comandos agrupados dentro de uma guia, nós chamamos de grupo. Então, o ideal seria em qual grupo da guia página inicial podemos encontrar a opção formatação condicional. Perfeito, então, grupo estilo. É o meu único detalhe e o enunciado que eu, na minha opinião, não ficou bem adequado. Mas, como a resposta aí foi o gabarito da prova, foi a letra C de Canadá, estilo, eu entendi que ele só se confundia um pouco ali no texto. O ideal mesmo, para ficar completamente correto, teria ser dito. Em qual grupo da guia página inicial podemos encontrar a opção de formatação condicional? E aí ficaria perfeito a resposta, o grupo estilo da letra C de Canadá. Certo, pessoal?